Uma série de tornados atinge os Estados Unidos e deixa pelo menos 18 mortos. As tempestades atingiram principalmente os estados de Arkansas e Oklahoma, que ficam na região central do país. Casas inteiras foram abaixo. A estrutura desmoronou. Equipes de emergência ainda procuram possíveis sobreviventes nos escombros. Os moradores ajudam uns aos outros para tentar recuperar o que ainda pode ser salvo. A previsão meteorológica alerta para a formação de novas tormentas e para tempestades elétricas. Os tornados, formações de vento em espiral, estão entre os fenômenos mais violentos e destrutivos da Terra, apesar de muitas vezes passarem rapidamente. Eles se formam quando o ar quente e úmido, normalmente vindo do oceano, se encontra com o ar seco e frio vindo das regiões polares. Quando o ar quente sobe, o ar frio mais denso se acumula na parte de baixo. A condensação resulta na formação de nuvens de trovões. As duas massas de ar começam a rodar ao redor da outra sem se misturar. Um cone nebuloso se forma e já anuncia o tornado, que só ganha oficialmente esse nome quando toca o solo. A destruição que ele causa é diretamente proporcional à velocidade dos ventos. A escala Fujita mede a intensidade dos tornados. A maioria é do nível zero, com ventos entre 105 e 137 km por hora. Os danos costumam ser mais leves, como telhas arrancadas de telhados. Já os de nível 5, com ventos entre 320 e 500 km por hora, destrói casas inteiras e arremessa carros a até 100 metros de distância. Há registros de tornados em várias regiões do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, eles se formam todos os anos. A região do meio oeste do país é a mais atingida, já que na primavera o ar frio vindo do Canadá desce para a região ao mesmo tempo em que o ar quente e úmido sobe do Golfo do México. Os resultados são desastrosos.